Olá, gente querida, vamos orar juntos? Hoje eu quero meditar com vocês no Salmo de número 30, que diz assim, Eu te exaltarei, ó Senhor, porque Tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me saraste. Senhor da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que eu não descesse a sepultura. Salmo de ai ao Senhor, Vós que sois os seus santos e dai graças ao Seu Santo Nome, porque não passa de um momento a Sua ira, o Seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais seria abalado. Tu, Senhor, por Teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por Ti, Senhor, clamei ao Senhor e implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quanto baixo a cova? Ouve, ó Senhor, e tem compaixão de mim, sê Tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco de cinzas e me singiste de alegria, para que o meu espírito de can de louvores e não se calhe. Senhor Deus meu, graças Te darei para sempre. Este salmo aqui é um salmo em que Davi faz reflexões profundas sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio comportamento. Ele primeiro começa dizendo que ele louvava ao Senhor, porque Deus não permitiu que os seus inimigos se exaltassem, se regozijassem contra Ele. Em seguida, ele diz, Senhor, quando eu te pedi socorro, o Senhor me atendeu. E quando eu estava para morrer, estava na cova, o Senhor não deixou que eu descesse a sepultura. Então, nós adoramos a Deus e agradecemos a Deus porque Ele cuida de nós. É Ele quem nos sara, Ele quem nos salva, Ele quem nos protege contra os inimigos. E Davi diz mais, ele diz assim, vocês que são os seus santos também devem salmodear, louvar o Senhor, dar graça ao seu nome. Por quê? Porque não passa de momento a sua ira. Davi reconheceu que as suas atitudes, o fato de ele ter desviado de Deus, fez com que Deus se irasse contra ele. Mas a ira de Deus não passou de um momento. Em contrapartida, o favor de Deus dura a vida inteira. E aí que ele diz, ao anotecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos que talvez estejam vivendo esse momento. Momento de choro, momento de perdas, momento de disciplina, momento, Senhor, em que as circunstâncias estão contrárias e eles estão aqui junto comigo, Senhor, clamando ao teu nome, clamando pela tua graça e pela tua misericórdia. Senhor, nós fazemos nossas as tuas palavras pela boca de Davi. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. E, Senhor, como Davi reconheceu que houve um momento que na sua prosperidade, Senhor, ele se desviou de ti, Senhor. Quando ele dizia, eu na minha prosperidade jamais serei abalado. Ó Deus, tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto. Fiquei logo conturbado. Senhor, que coisa linda. Se o Senhor soprar, se o Senhor pesar a mão sobre nós, nós somos destruídos. Mas mesmo um filho teu, Senhor, como Davi, no momento que ele achou que ele não seria abalado por causa da sua riqueza, por causa do seu reino, do seu poder, das suas vitórias nas guerras, e ele está reconhecendo, Deus, que ele merecia um juiz muito maior. Mas o Senhor, não. O Senhor, simplesmente, se voltou. Voltou o rosto. Fez com que ele ficasse conturbado e pudesse cair no arrependimento. Senhor, nós queremos dizer aqui para ti, Pai. Não permitas que quando nós estivermos passando por algum momento de prosperidade, de vitória, que nós nos esqueçamos de ti. Tem misericórdia de nós, ó Deus, na nossa estutícia muitas vezes. Tem misericórdia de nós, ó Deus, na arrogância que podemos ter. Mas hoje nós queremos declarar, ó Pai, eu oro junto com os meus irmãos. Humildemente, nós precisamos de ti. Nós precisamos que o Senhor cure as nossas feridas, sare as nossas enfermidades. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor olhe para conosco com o favor e o Senhor transforme a nossa sorte. Pai, eu oro por todos aqueles que estão comigo hoje, pedindo a tua ajuda, clamando pelo teu favor, Senhor. Não vire o seu rosto para sempre. Ao contrário, Senhor, trate conosco, mas não permitas, ó Deus, que os nossos inimigos, Senhor, se levantem contra nós e escarneçam de nós, porque nós queremos nos humilhar perante a tua presença. Nós queremos declarar que tudo que temos, que tudo que somos vem de ti e por causa da tua misericórdia. Senhor, por isso eu oro por aqueles que estão chorando, que estão sofrendo. Eu oro, Senhor, por aquelas pessoas que perderam tudo. e eu me lembro dos nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, mas eu oro por aquelas pessoas que perderam o seu negócio, que quebraram. Eu oro por essas pessoas, ó Deus, eu oro por aqueles que estão sofrendo, chorando, porque perderam alguém, um ente querido, às vezes um marido, uma esposa, um filho, ó Deus, um pai, uma mãe, Senhor, eu oro, Senhor, a ti, tem misericórdia, Espírito Santo, fala conosco. Ó Deus, e transforma nossa vida, pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, Senhor, como disse Davi, que proveito teria eu descer a sepultura? Que proveito teria para o Senhor eu descer a sepultura? Senhor, transforma nossa vida, Senhor, dá para cada um de nós a consciência que tudo vem de ti, todas as bênçãos vêm de ti, nada acontece porque nós somos bons ou porque somos super competentes, isso é tudo teu favor. O rei Davi reconheceu isso e nós reconhecemos também que proveito obterás no meu sangue quando eu baixo a cova. Davi está dizendo, Senhor, se eu morrer do jeito que eu estou, o Senhor não vai ser glorificado, mas na minha transformação e na graça e no teu perdão, aí sim o teu nome vai ser glorificado. e ele termina dizendo, o Senhor converteu o meu pranto em folguedo, em alegria, em júbilo, tiraste o meu pano de saco e me cindiste de alegria, pano de saco de cinza era a veste que o judeu usava quando ele estava triste, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Pai, a minha oração pelos meus irmãos é que o Senhor transforme o choro deles em pranto, mas que o Senhor também os transforme, mude o seu coração, mude o seu caráter, dê vitórias a eles, ó Deus, para que eles vivam uma vida que te glorifique e contem o testemunho da vitória que o Senhor deu, em nome de Jesus. Queridos, compartilhe essa oração, eu sei que ela vai falar com muita gente e se você, meu amado, ainda não se inscreveu no meu canal aqui, se inscreva, se você desejar também ter mais conhecimento profundo, se inscreva no meu canal de membros, tem muitos cursos ali de muito aprofundamento na palavra de Deus, que Deus te abençoe tremendamente e eu quero inclusive avisar que em breve estará sendo lançado o meu curso aqui no canal de membros do YouTube, A Vida de Paulo, Combati o Bom Combate, vai ser tremendo e você vai ser muito abençoado. Fique com Deus. voo, ou, não are you? Se inscrever